Fala galera, beleza? Rafael Manga falando aqui do canal RM Vibes, meu primeiro vídeo interativo que estou gravando para vocês, então desculpem o microfone, estou usando o microfone interno ainda, estou providenciando o microfone melhor para não ficar com esse ruído vivo que está aí de fundo, luz também, estou com um quarto aqui que não tem a luz ideal, mas eu prometo que vou melhorando para os próximos vídeos, tá bom? É só não esquece de se inscrever aqui e deixar seu like também para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho na hora de se inscrever e hoje eu vou falar sobre o Sonarworks, como conseguir a equalização que o Sonarworks faz para corrigir o seu fone de ouvido, tá? Para isso, lógico, você vai precisar a versão Trial do Sonarworks, que é gratuita para testar, então vocês vão entrar no site deles aqui, vou deixar o link depois, aqui na descrição, no site deles para vocês colocarem a versão Trial aí e fazer esse macete aí que eu vou ensinar a vocês, vocês vão precisar também do software isotope ozônio, tá? Ou se você souber algum similar que faz a mesma coisa, que é comparar duas tracks e ver a diferença de equalização, tá? Acredito que o isotope ozônio seja um software muito mais utilizado do que o Sonarworks, por isso que eu estou mostrando essa dica entre um e outro, tá bom? Então é isso aí, vamos lá, eu separei aqui, ó, a última track que eu lancei, tá? Para projetar com a manga, peguei só um trechinho aqui que tem um pedaço de break, um pedaço de drop, tem bastante frequência grave, aguda, tem de tudo aqui, então eu vou usar isso aqui para fazer o teste, tá? A única coisa, é a mesma coisa que as duas, aqui eu salvei como com o Sonar e aqui sem, eu vou colocar o Sonar aqui, tá? A única coisa que eu fiz nos dois foi abaixar o volume um pouco, opa, abaixar o volume um pouco aqui, que aí a hora que eu renderizar com o Sonar, ele pode não estragar o áudio, então vamos lá, vou jogar o Sonar aqui, isso aqui é o que o Sonarworks faz para corrigir o meu modelo de fundo de ouvido, tá? Para fechar ele o mais flat possível, eu não vou entrar muito em questão do Sonarworks, é muita dica mesmo para conseguir pegar a conexão que eles fazem, então para vocês capaz que muito provavelmente não vai ficar perfeito, perfeito, não vai ficar flat, porque essa curva é para o meu fone, tá? O fone bom, mas desconsiderem o resultado final, tá? Porque não é ideal para o meu fone de vocês, quando vocês instalarem a versão Trial e usarem esse software, aí sim, essa configuração vai ficar perfeita para vocês. Então vamos lá, aqui eu coloquei o Sonarworks, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar, tá? Para pegar, aqui ele dá um aviso de que não é feito para renderizar, para renderizar, tá? Não é para renderizar com ele quando vocês estiverem usando depois, porque isso é para gerir apenas a monitoração, tá? Aqui a opção de masterização, não é para ter essa atualização aqui, senão vai ficar ao vivo para as pessoas, é só para você ter uma monitoração do que seria um som flat. Então, o fone de fundo, já tem pronto. Aqui ele já está com o Funcionarworks ativado, tá? Então, a correção já para o meu fone de sem. Então, o que que eu vou fazer? Vou jogar o User Top Recolarizer aqui, e vou usar essa funçãozinho aqui dele de matching. Vou capturar referência, que a referência é a da música com a atualização do Sonarworks. Na larga da play aqui, ao mesmo tempo que ele faz o som. Vamos fazer a mesma coisa para a trilha de baixo, tá? Vamos sair daqui e ir para baixo. Vamos sair daqui e ir para baixo. Agora eu vou capturar. Agora eu vou capturar ele sem o Sonarworks. Por que, por isso que ele vai fazer a comparação e vai chegar no mesmo resultado que o Sonarworks. Tem o Sonarworks ativado por 10 anos? Tem o Sonar verso para o conhecimento e vai chegar e ir para o enrolledas. Tem 1. Tem 2. Lembraner que o Sonar Rights aqui eu cheguei achei que no zero por cento do fio deixou para construir esse índio então entre 10 e 15 por cento achei que ficou legal vamos comparar que não vai ficar flat para vocês vocês vão perceber que vai estar da mesma localização e a outra coisa que eu percebi que estava um pouco ligeiramente mais alto a gente vai tirar uma casquinha aqui e aqui você tem exatamente o que o software tão desejado de somar o Windows faz então o que a gente vai fazer só vai apertar esse botãozinho naquele bisquete de salvar e vai salvar onde vocês querem o preset de realização para deixar para vocês flat beleza essa é a dica desse vídeo se você gostou aí deixa seu like aqui se inscreve no meu canal ative o sininho para receber os próximos vídeos se tem alguma dúvida aí ou sugestão deixa aí nos comentários e é isso aí a gente se vê aí no próximo vídeo lembrando de avisar que eu lancei meu pack de Tech House para o Serum e Constructions Kits do Ableton então vou deixar o link aqui também na descrição vou deixar todos os links aqui de tudo que eu falei aqui nesse vídeo para vocês e é isso aí a gente se vê aí no próximo vídeo e até mais pessoal tchau 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 tchau